Oi, aqui é Michele e estou aqui para mais um vídeo do canal Vlog do Imposto. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo que eu fiz a respeito do golpe que eu levei do pedreiro que veio trabalhar aqui em casa por indicação da empregada. E o que acontece? Eu estou até feliz porque está tendo série no canal, hein, gente? Então, essa série do golpe do pedreiro e da empregada. Não estou chorando se vocês virem que eu estou com o olho um pouco brilhante, lacrimejando. Com certeza foi uma basezinha aqui para tampar a olheira e que eu quero estar bonita para vocês. Inclusive o Orkut, olha, o YouTube não está ajudando em nada. O primeiro vídeo que eu quero que vá para frente, ele me congelou no pior ângulo possível. Já mandei uma reclamação para eles que aquele ângulo lá eu não gostei, detestei, né? Eu tento ficar bonita para vocês, mas a câmera também não favorece. Eu sou 42, tá, gente? Mas não está favorecendo muito, não. Mas eu gosto de ser assim. Bom, o que acontece? Eu não tenho que chorar mesmo. Isso é uma história que eu tenho para contar. De repente, muitos que levam o golpe, se fecham o concha e não falam, eu até entendo. Não estou aqui para julgar. Eu até entendo porque é vergonhoso. É vergonhoso. Eu estou aqui com toda a minha cara de pau para contar a história para vocês. Para que isso sirva de lição para o meu filho, para os amigos dele, que assistem o canal. Também para outras pessoas que possam ver como nós ficamos assim, meio que anestesiadas. As coisas estão acontecendo e a gente está acreditando porque eles trabalham com a nossa boa-fé. Com a boa-fé das pessoas. O que aconteceu? Eu parei na parte de que eu estava no material de construção e a pessoa atendente me avisou que eu estaria comprando material ali para uma mansão, para o cadubamento de uma mansão. Porque tinham umas 40 latas de massa corrida. E eu falei que, de repente, ele pudesse ter errado, né? De repente, 4 latas, ele colocou 40. Então, foi o que eu pensei na hora e vim perguntar para ele. Sem tempo de ir e voltar, né? E ele, claro, percebia que eu não tinha tempo. Inclusive, aproveitava dessa situação para ficar me criticando. Ah, você não tem tempo e não tem confiança. Não confia em mim para comprar o material para você e tal e tal. Eu voltei, perguntei a ele sobre o material e ele falou que era isso mesmo. Porque ele trabalhava com gimeiro e ele não ia aceitar a crítica da pessoa lá do material de construção que já devia estar acostumada com qualquer um tipo de pedeiro. Que ele não. Ele era um consultor, que ele tinha equipe e que ele fazia tudo com fino acabamento. Olha aqui, aí me mostrou fotos, né? De pinturas, acabamentos com gesso, né? Essas fotos de acabamento muito bonitas, por sinal. E na hora eu olhei, ainda falei que estavam bonitas mesmo e tal. Gente, nenhuma foto desse homem aparecia. Em nenhuma. Nem que fosse assim por montagem, ele não estava em nenhuma. Aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando, nossa, como eu pude? Mas nem eu vou me julgar. Vou contar. O que que acontece? Não tinha foto dele ali. Tinha foto de trabalho. Ele podia pegar aquela foto na internet e mostrar para qualquer pessoa que ele quisesse tirar a onda, né? Como fala, né? Tirar a vantagem que ele quisesse e falar que a obra era dele. E foi assim que ele fez comigo e tá bom. É um bom profissional. E daí ele falou assim, não, mas também não vou precisar desse material agora, não. Vou te dar uma lista do material que eu vou precisar lá para cima. Porque eu também reclamei que ele não estava fazendo ali, mexendo naquela laje. Que era o principal objetivo aqui da obra. E aí ele foi e me pediu material lá da laje, né? Do terraço. Aí telhas e tudo. Aí o material ele falou assim, olha, já tinha feito orçamento para você. Fui no material de construção. Ali no bairro aqui do lado, que eu já estava acostumada a comprar material para tal pessoa. Para a pessoa de Itacujia que trabalhou aqui. Então eu já estava acostumado a ir lá, porque ela confiava nele. Então era sempre assim, com esse tipo de assédio. Ela confiava nele, então ele comprava. E eu sem tempo, gente. E sabendo que a obra tinha sido feita lá mesmo, na casa dela. Eu vi, eu fui lá para ver a obra. E realmente era uma obra que eles falaram que ia só colocar a telha. Não, ele fez uma casa em cima do kitnet que ela tinha embaixo. Para alugar uma casa não. Um outro kitnet, no caso meia água. Não sei, né? Kitnet é quando não tem um quarto e meia água quando tem um quarto. Enfim. Ele fez lá uma construção em cima em si. E o telhado foi para cima dessa construção. Então ficou melhor do que o que ela falou. Então tudo isso chama atenção. Não adianta que chama. E aí eu falei assim, ah, tá bom. Ele fez, comprou para lá e deu tudo certo. Então vou confiar. Aí dei o dinheiro lá do orçamento para ele. Gente, ele colocou o dinheiro dentro da Bíblia. Ele colocou o dinheiro, ele abriu a Bíblia e falou assim, bota aqui que esse aqui é um livro sagrado. Já que você não está com tanta confiança aqui, você vai confiar. Bom, eu botei o livro dentro da Bíblia, gente. Eu não acredito que eu fiz isso, mas eu fiz. Botei o livro na Bíblia. O livro, o dinheiro na Bíblia. E daí ele foi comprar o material de construção. Quando o material chegou, eu notei que não chegou aquele material que ele disse que era material com acabamento para laje lá em cima. E tinha material disso, material daquilo. E algumas coisas não vieram. Eu achei estranho. Aí eu fui contar. Como ele tinha pedido 18 telhas, eu falei assim, ah, eu acho que aqui não tem 18 telhas. E numa espessura um pouco maior, quer dizer, para fazer o orçamento, ele botou, vamos supor, a telha na espessura maior que tem. Quando comprou, comprou a mais fina. Eu achei estranho aquilo. E perguntei, falei assim, o que está acontecendo que a telha veio com essa espessura aqui? Não é melhor trocar? Ele, não. Eu achei melhor modificar. Ué, mas por que, gente? Não modificou antes na hora do orçamento? Não, modifiquei, troquei. Troquei essa espessura para essa menor, porque você não vai precisar de uma tão grossa assim. E aí eu resolvi trocar por essa mais fina. E daí eu troquei por um acabamentozinho de mármore que vai ficar em volta do muro de contenção todinho. Aí eu falei assim, esse acabamento, cadê o restante das telhas? Porque eu contei, só tinham a metade, só tinham nove telhas. Aí eu falei, você não está confiando em mim? Estão lá no material de construção. Para que eu ia pedir tudo se eu não ia usar tudo agora? Eu já comprei, está lá quieto. Quando eu ligar, é só eu ligar e eles entregam. Eles vão entregar, vai ficar aqui no quintal chovendo, pegando chuva, estragando. Então, deixa que eu resolva essa parte. Bem assim. Aí eu já não estava gostando. Então, já tinha tido o assédio, como eu falei, né? De querer que se instalar aqui. Esse não caía. Já tinha tido o assédio do segundo dinheiro. Depois do assédio da conta de energia, de telefone que ele queria que eu pagasse. E aí, por fim, esse do material de construção, que ele comprou só a metade. Nem a metade. Metade foram as telhas. Mas do material mesmo não chegou nem um terço. E aquilo que ele falou que trocou, que é tudo mentira. E daí, resultado. Ele continuou fingindo o que estava fazendo. Eu falando que estava demorando concluir a parte lá de cima. Que tinham outras coisas para fazer aqui. Muro e tudo isso. E daí, calma. Está chovendo. E você está vendo que tem que parar a obra. O ajudante foi embora. Foi embora. Porque eu acho que ele também não estava pagando o ajudante. E assim. As coisas aconteciam. Ele sempre tinha uma desculpa. Ou um meio de tentar ficar como superior. E me colocar como inferior. Eu que estava errada de questionar. Eu que não confiava. Eu que estava fazendo as coisas de forma que não estivesse dando paz para ele trabalhar. Então, eu não estava gostando mais dessa situação. E já estava planejando um meio de pedir para que ele não continuasse aqui trabalhando. Inclusive, teve um assédio também. De querer ter um relacionamento comigo. Ele verificou, gente. Aqui no fundo do quintal, ele via que minha vida era realmente ir para o trabalho. Voltar do trabalho. Estava separada. O mundo que eu conheci, assim, em relação a ter um relacionamento. Era através de rede de relacionamento. Inclusive, foi assim que ele conheceu essa mulher, né? Que eles ficaram juntos. E daí, inclusive, até uma amiga minha falou. Michelle, eu estou assistindo o seu vídeo. E você foi muito inocente. E você caiu nessa conversa dele. Eu falei, caí. Mas eu vou te dizer que qualquer pessoa cai em alguma esfera, em algum nível na vida. Ou seja, às vezes, comprando algo ou vendendo e a pessoa não pagando. Em algum nível da vida, a gente vai confiar. Como eu falei, eles trabalham com a nossa confiança. E a pessoa não vai retribuir da mesma forma. Porque eu estava firme nos meus propósitos. Como eu falei, que o meu mundo era conhecer por rede de relacionamentos. Porque eu sou muito tímida. Então, eu achava que essa era a melhor forma. Jamais eu penso em conhecer alguém num barzinho, numa esquina, num canto qualquer. E como ele via essa questão. Não que ele me visse em rede de relacionamento. As redes que eu entro são da minha igreja. Mas ele sabia por meio da mulher que trabalhou aqui. Então, ele começou a dizer que estava sozinho. Que tinha muita decepção com muitas mulheres. Então, ele estava procurando uma mulher que fosse uma pessoa que fosse uma... Alguém assim... Como eu vou dizer? Que fosse uma pessoa que fosse pacata. Que fosse religiosa. Que fosse alguém que fosse dar paz pra ele. Então, por esse motivo, ele estava três anos sem ninguém. Olha. Estava três anos sem ninguém, sozinho e querendo alguém. Por mim, ele ia continuar querendo. Porque eu já não estava nem mais querendo que ele trabalhasse aqui. E aí, eu tinha em mente... Eu falei com essa minha amiga. Gente, eu tinha em mente que eu não ia cair em golpe de rede de relacionamento nenhum. Jamais eu ia cair em golpe de homens que me falassem que... Ah, eu estou preso aqui. Eu te amo tanto. Mas, pra gente ficar junto, eu tenho que sair daqui da prisão que eu fui preso injustamente. Preciso que você deposite tal dinheiro na minha conta. Então, eu era firme nesses propósitos. De não continuar a conversa com um homem que viesse falar isso pra mim. Inclusive, eu tenho até uma experiência dessa pra passar pra vocês. E eu não caí. Encerrou a conversa dali. Mas, eu errei por tabela. A pessoa que conheceu o cara lá, que eu até falava pra ela ter cuidado. E o cara ficou uns dois meses lá fazendo obra pra ela. E eu vi que não deu em nada. Bom, esse eu posso ter confiança. Então, eu fui enganada por tabela. Como pode. Mas, aconteceu. E é isso. E aí, eu vi que... Eu tinha que aceitar o tal prejuízo mesmo. Que, às vezes, a gente erra por isso também. Porque começa com um prejuízo. Aí, a gente acha que a pessoa vai melhorar. Que a pessoa vai fazer. E a gente adquire aquela fé na pessoa. E confiança. Porque vai estreitando o laço de amizade. A gente vai conhecendo. Porque tem conversa. A gente não é robô. Então, conversa. Aí, conhece. Aí, mostra a foto da família. Filhos, no caso. Porque namorada, esposa, amante. Ele não tinha nenhuma. Como a gente, três anos sem ter ninguém. Bom, enfim. A última facada que eu levei foi essa. Do material de construção. Aí, eu não quis mais. Estudei uma forma de falar para ele. Ó, não estou querendo mais continuar por enquanto. Vou continuar essa obra no ano que vem. Não tem mais assunto por aqui. Acabou, acabou. E aí, ele foi embora. E sumiu no mundo. Não, eu vou te pagar esse dinheiro que eu devo. Uma ou outra vez, eu ainda liguei. Nessa esperança. Não sei nem por que eu liguei, gente. Porque vou te falar. Fica quieta para poder eu mesma não me julgar. De acertar que ele fosse pagar. Qualquer coisa, né? Bom. Pagar só se fosse, de repente, no tiro, né? Porque eu ia ficar cobrando. Ele não ia querer pagar. Ia querer acertar de outra maneira. Então, o melhor, nesses casos mesmo, é deixar a pessoa seguir o caminho. Como eu falei, não somos nós que temos que chorar. Se vocês me viram lacrimejar, foi a base mesmo que encostou aqui no olho. Porque eu não tenho que chorar. Você que sofreu algum golpe, não tem que chorar. Não tem que se envergonhar. Você foi a parte boa da situação. Quando o mundo girar, quando a lei do retorno bater na portinha da pessoa, quem vai chorar não é você, não sou eu. É quem merece. Pode ter certeza que acontece e que essas pessoas não vão ficar impunes. Não ficam impunes para o julgamento de Deus. Deus existe, sim. E ele é galardoador. E ele julga também com justiça. Então, era o que eu tinha para passar para vocês. E aguardemos os desenrolares da situação e as bênçãos que Deus tem para nós. Porque sempre tem. E essas pessoas sempre têm o que lamentar. É isso que eu tenho para passar para vocês. Se eu tiver mais alguma coisa, se eu lembrar. Ah, tem um outro detalhe. Vou passar.